Música Oi galera, vamos para mais uma aventura hoje Um pouquinho de ansiedade, um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo Um pouquinho de ansiedade, um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo Um pouquinho de ansiedade, um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo Um pouquinho de ansiedade, um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo Um pouquinho de ansiedade, um pouco nervosa Um pouquinho de ansiedade, um pouco nervosa Um pouquinho de ansiedade, um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo Um pouquinho de ansiedade, um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo Um pouquinho de ansiedade, um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo Um pouquinho de ansiedade, um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo Um pouquinho de ansiedade, um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo Um pouquinho de ansiedade, um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo Um pouquinho de ansiedade, um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo Um pouquinho de ansiedade, um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo É, Leopold! É, Leopold! É claro que ele levantou! Tirou rodas! É boa emoção! Música Não deixa eu cair! Essa é guerreira! Gente! Gente, é muito bom! Gente, é surreal! Olha! A maior diferente da minha vida! Ai, meu braço! Meu braço tá tremendo agora! Música 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 Música